E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Alberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo pessoal eu tô trazendo pra vocês aqui YouTube Game, vocês já estão vendo aí na tela exatamente, eu quero trazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como é a plataforma e também falar o meu canal aqui na plataforma, né? O que é o YouTube Game? Primeiro, o YouTube Game é uma plataforma do YouTube para live stream que vai concorrer aí junto com, junto não, vai concorrer com o Twitch e com outras empresas que tem plataforma, Azubo, enfim, várias outras, tá? O que é muito bom porque o YouTube agora ele tá entrando numa área que já existe em outras empresas que já estão consolidadas, por exemplo, o Twitch, a Azubo também, então ela vai ter concorrência, o que é ótimo, sabe? Então, além de melhorar não só o YouTube Game, ela vai acabar melhorando também a plataforma pra vídeos, que é o próprio YouTube, né? Então, galera, a gente tá aqui já, né? Eu tô aqui no meu canal, bem interessante porque ele mostra aquela imagem gigante, né? Que tem no meu top, só que ela mostra a imagem toda, né? É bem engraçado porque normalmente só pega essa área aqui, ó, pra vocês e aqui vocês podem ver tudo, né? Tem mais personagens que vocês conseguem ver, bem legal. Aqui do lado a gente tem os canais, né? É... que eu acho que são canais aleatórios, né? Não são canais que eu sigo, mas se eu entrar em um outro canal e seguir ele vai ficar aqui do lado, já mostro isso pra vocês, tá? Mas ficou bem interessante, acho que ficou bem bonito aqui, né? Ele mostra o meu canal de acordo com as cores, né? Por exemplo, ele pegou a cor mais usada aqui na minha foto e colocou como cor principal do canal, achei bem bonito, né? E combinou aqui, ó, o Nzinho aqui, ele já entra no layout aqui, ficou bem bacana. Aqui tem as live streams que já foram feitas, né? Vocês podem ver todas elas aqui organizadas automaticamente. Tem o RTC que são as playlists que eu criei, que eu criei, ficou legal, que eu criei, né? Então ele mostra não só as live streams, mas também mostra os vídeos do canal, né? Bem interessante. Aqui do lado a gente pode vir pelos jogos, tá? Olha só, eu posso pesquisar pelos jogos que vai ser bem bacana também porque vai organizar bastante o site, né? Assim como é também no Twitch e outras plataformas, mas pra vocês seguirem o meu canal é simples, tá, galera? Primeiro, eu vou mudar aqui, ó, o canal pra... Cadê? Switch Accounts. Vou colocar na minha outra conta aqui, que é dessa mesma conta, né? Que tá vinculada ao Google Maps. E aqui, ó, eu já estou no meu canal e pra vocês vai ter essa estrelinha aqui, né? Que é como se fosse adicionar os favoritos. Então vocês vão vir aqui no canal, o link vai estar aqui na descrição, tá? E aí vocês vão clicar, ele vai abrir essa página aqui pra vocês. Vocês clicam aqui na estrelinha. Clicando na estrelinha, o meu canal vai ficar aqui do lado, olha só, vocês estão vendo. Ele ficou aqui na abinha do lado, né? Em My Channels. Ou seja, toda vez que vocês entrarem no YouTube ou entrarem no YouTube Gaming, ele vai mostrar o meu canal aqui. Se eu estiver em live, ele vai mostrar um botãozinho vermelho do lado do meu canal, né? Então vai ser bem interessante. Vocês também vão receber avisos que eu vou estar em live stream, beleza? Então vem aqui e adiciona a estrelinha ao canal que vai ser bem interessante pra que vocês possam acompanhar todas as lives e não perder, né? Porque além do YouTube estar adicionando essa plataforma de game, de live stream, ela vai estar dando suporte bastante aí pra quem gosta de fazer live stream. Vai facilitar bastante tanto pra gente, tanto pra vocês que gostam de assistir, beleza? Então fazendo isso, beleza, vocês já estão favoritados no canal. Vocês não vão se inscrever no canal, né? Porque, como vocês estão vendo, ele mostra aqui o número de inscrições do YouTube, né? Vocês só vão realmente favoritar pra que quando eu comece uma live, ele mostre pra vocês, ok? A home do YouTube Gaming, olha só, ela é bem interessante. Deixa eu até voltar aqui pra minha conta. Aqui, 1.026 vídeos, beleza? Voltei pra conta. A home do YouTube Gaming, ela é bem interessante também. Ela mostra aqui as lives que estão acontecendo. Eu não sei qual o algoritmo que mostra aqui, né? Se ele mostra as lives que estão sendo mais vistos, se ele organiza por jogos. Pelo que eu tô vendo, ele organiza por jogos também, olha só. Ele tá mostrando aqui o Drifter, que tá fazendo live stream. Tem outro cara fazendo live de Minecraft. Então ele vai organizando por jogos aqui, pelo que eu vi, né? Mas é bem interessante porque, por exemplo, olha só. Aqui embaixo a gente tem também as lives que estão sendo streamadas. Aqui a gente tem o Spotlight, né? Que são vídeos da galera, né? Dos canais que estão streamando, os recomendados. Então é basicamente como se fosse um novo site do YouTube, só que agregado às lives streams, beleza? Então vamos clicar aqui na live do Drifter. Vocês estão vendo que tá dando play aqui, né? Eu não sei se isso conta como view pra ele. Ou se é só realmente mostrando aqui pra gente. Mas pra eu ver a live, eu clico aqui. Ele vai abrir, obviamente, a janela de lives streams. Deixa eu mudar aqui, inclusive. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu tô gravando pelo programa de gravação. Mas se vocês estão conseguindo ver, fica bem interessante, né? Aqui do lado a gente tem os comentários. Deixa eu até pausar a live aqui. Tem do lado aqui os comentários. Ficou bem bonito, bem organizado. Eu tenho que fazer live ainda pra ver se a gente consegue gerenciar melhor o chat, né? Se a gente consegue deixar o chat em slow mode, que nem tem no Twitch. Colocar outras coisinhas no chat. Colocar administrador, banir a galera. Enfim, vamos ver. Quando eu fazer a live, eu vou testar isso com vocês, né? Mas aqui, ó. A gente tem também pra vocês adicionarem o canal, né? No caso, eu não sigo o Drifter aqui. Então eu posso adicionar, posso dar like, posso dar dislike. Assim como é realmente no YouTube, beleza? E se eu clicar aqui no canal do Drifter, ele realmente vai mostrar a página do canal dele pra gente, né? Então é bem interessante também. E outra, olha só, bem interessante que eu queria mostrar pra vocês, que se eu tiver em live, vocês entrarem no meu canal do YouTube Gaming, ele vai substituir o banner e vai colocar o vídeo com o player, tá? Então vai ser bem foda isso, porque o cara entra lá no canal, ó, ele tá em live, cara. Ele não precisa mais esperar eu ver aqui do lado, ou se não esperar eu ver aparecer na box. Bem interessante isso também, tá? Mas inclusive, galera, a box do YouTube, né? Vamos abrir aqui a box. Aqui na box ele também mostra quem tá em live, olha só. Então ele agrega não só o YouTube Gaming para live stream, pra mostrar pro pessoal lá, mas também ele agrega com a plataforma já existente. Ou seja, se eu fizer live lá, vocês não precisam estar no YouTube Gaming para ver que eu estou em live. Ele vai mostrar já aqui na box do YouTube que é muito bom, cara. E se eu clicar aqui, ele vai abrir como o player normal do YouTube. Então, independente se você está no YouTube Gaming ou se você está no YouTube, você vai receber aí a notificação que eu estou fazendo live e vai conseguir ver a minha live tranquilamente, beleza? Então achei isso muito foda. Eles agregaram, isso é um medo que eu tinha que eles não agregassem, mas eles acabaram agregando, achei muito foda isso. Parabéns aí pro YouTube. Ficou bem bacana. Eu só preciso ver se realmente funciona direito, como é que é fazer transmissão, como é que é o gerenciamento da transmissão, o painel pra gente que tá fazendo a live, né? Porque como eu tinha visto já numa live que eu fiz recentemente, não deu pra ver quantas pessoas estão assistindo HD, quantas não estão assistindo, coisa que a gente tinha antes que eles tiraram, né? Vamos ver como é que é o gerenciamento. Eu vou fazer uma live stream de teste essa semana ainda, não sei qual dia, mas provavelmente na sexta ou no sábado, pela parte da tarde, beleza? Mas fiquem ligados no meu Twitter e também ligados aqui no canal. Então, pra vocês saberem se eu vou fazer a live ou não, como eu falei, vem aqui no canal que adiciona o ad aqui, né? A estrelinha que vocês vão ser notificados assim que eu começar a live. Vai ser bem melhor agora. E também fica ligado no meu Twitter que quando eu começar eu vou anunciar lá também, beleza? Então galera, basicamente é isso. Era esse vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Mostrar um pouco do YouTube Gaming. Achei bem bacana essa plataforma. Vamos ver se funciona e se o YouTube corre atrás da concorrência, né? Porque a concorrência já está muito bem estabilizada e muito bem com os recursos muito fodos. E vamos ver se o YouTube Gaming vai trazer esses recursos pra cá, né? Pra que quem streama no YouTube possa ter esses recursos também, né? Eu prefiro streamar no YouTube porque todos vocês vão ver, né? Então eu não preciso fazer um vídeo pra anunciar, já que ele mostra na box. Então vamos ver como é que vai ser isso. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa plataforma. E eu vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui. Não esquece de seguir, hein? Vai lá e clique em edit. Valeu!